Operação Zero Estoque Vieira Motos, Xinerai. Max 150 cilindradas, com o menor preço do mercado. É pra zerar com todo o estoque. Max 150 cilindradas, entrada de R$ 398,00, mais R$ 189,74 mensais. Eu disse, Max 150 cilindradas, entrada de R$ 398,00, mais R$ 189,74 mensais. Vieira Motos, concessionária autorizada Xinerai, 34121099.